Autoposto Cidade, há mais de 30 anos ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços e a direção do nosso amigo Gediel. Autoposto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. Você já pensou em ter uma internet de qualidade e que atenda as suas necessidades? Venha para Spark Networks. A Spark está trazendo para sua casa, empresa ou zona rural, internet estável e segura. A nossa equipe de reportagem, juntamente com o vereador Paulistinha, se deslocamos de Peixoto de Azevedo até a capital Cuiabá. Pode estar trazendo alguns problemas que a nossa cidade está atravessando, principalmente o Distrito de União do Norte. Que é a obra do asfalto, que liga a área urbana com a área rural, começa e com o tempo ela para. E aí fica nesse vai e vem e ninguém sabe se vai ter final ou mesmo vai ficar paralisada até atravessar esse novo mandato político no nosso estado do Mato Grosso. Sim, Tripa. Mais uma vez a gente está aqui junto ao deputado Gilmar Dal Bosco e cobrando sobre o Distrito de União do Norte o desprezo daquela população que vem vários anos aí sobre o asfalto, que começa, para, empresas não terminam o serviço. E a gente veio hoje aqui cobrar do governo do estado junto ao deputado Gilmar Dal Bosco sobre o asfalto do Distrito de União do Norte. Asfalto esse que o povo tanto clama e pede que faça o asfalto do Distrito de União do Norte. E a gente está aí cobrando o deputado Gilmar Dal Bosco mais uma vez para ir junto ao vice-governador do estado cobrando na CINFRA para que possa desenvolver e terminar de uma vez por toda o asfalto do Distrito de União do Norte. Tripa, veja bem, eu já fui cobrado várias vezes pelo vereador Paulo Estinha, que já veio aqui em Cuiabá, já tivemos com o governo anterior, tivemos com o ex-secretário Marcelo Duarte, conversando para ver e priorizar. Sempre foi a promessa, a promessa não cumprida. O governo que não teve como prioridade para que terminasse o asfalto. Já conversei com o governador Mauro Mendes, conversei com o vice-governador Otaviano Piveto para que priorize, priorize interligação de onde tem município, onde tem distrito, que a gente possa atender e dar a qualidade necessária. Estamos num novo modelo, talvez aí uma sugestão através de associações de produtores que a gente possa terminar algumas obras. Então nós vamos cobrar o governador Mauro Mendes também, como o vice-governador Otaviano Piveto, com o novo modelo, o novo modelo de FETAB, aprovado por esta Assembleia, aprovado pelos deputados estaduais. Nós vamos ter dinheiro em caixa para aí sim levar a obra para lá, levar a empleiteira para lá ou levar pela associação. Chega de política, nós temos que fazer agora a obra, contemplar aquele distrito. Tenho certeza absoluta, toda semana, o vereador Paulistinha me cobra, toda semana eu tenho feito o meu papel, ido no governo e pedido. Quero agradecer a você por esta cobrança também, tenho certeza absoluta que é compromisso de nós atendermos aquela sociedade. Você já pensou em ter uma internet de qualidade e que atenda as suas necessidades? Venha para Spark Networks. A Spark está trazendo para sua casa, empresa ou zona rural, internet estável e segura. Serviço de atendimento, 24 horas. Spark Networks. AutoPosto Cidade, há mais de 30 anos ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços e a direção do nosso amigo Gediel. AutoPosto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. AutoPosto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto.